Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não-contradição. Segundo esse princípio, nenhuma proposição pode ser simultaneamente verdadeira e falsa sobre o mesmo aspecto. Então, sobre o mesmo aspecto. Uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Então, o que esse princípio da não-contradição, que é o fato da proposição não ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ele faz? A importância, uma das importâncias. Ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Então, repara, ele está te dando a teoria para você responder, né? Asserciando o princípio da não-contradição, fornece pouco auxílio, lógico, para investigar a legitimidade de descrições. Pô, não foi isso que ele afirmou, ó. Permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Pô, ele fornece pouco auxílio para investigar a legitimidade das descrições? Não, ele falou que ele... Descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco, não tem risco de chegar a conclusões contraditórias. Ou seja, vai ter a legitimidade na descrição. Não é o caso que a letra A falou. Ele não dá pouco auxílio, correto? Letra B. Permite conciliar descrições contraditórias entre si e relativar conclusões. Em algum momento ele falou, ó. Ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Ele fala que ele permite conciliar descrições contraditórias entre si e relativizar as conclusões. Não, tem nada disso afirmado no nosso texto. C. Exibe propriedades lógicas inapropriadas para produzir inferências válidas. Totalmente errado. Porque aqui ele fala que ele não tem risco a chegar a conclusão contraditória, né? Correto? Permite realizar. Então, A, B, C fora. Vamos ver a letra D. Oferece suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições. Com certeza. Por quê? Ele diz aqui, ó. Confrontar. Ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. E a letra D está falando o quê para a gente? Oferece suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições. Adequadas não vai ter contradição. Então, qual é o meu gabarito? Letra D. E, marca aí o V da Vitória, né? Mais uma interpretaçãozinha. Ele deu o texto, se você estivesse na dúvida. Letra E. Propicia a produção de argumentos inválidos e mutuamente contraditórios. Não. Ele chega a não ser contraditório. Tudo bem? Show de bola. Mais uma questãozinha.